Um casal foi assaltado, teve os seus óculos escuros roubados. Eles reagiram indo atrás da moto que os assaltou. E mais à frente conseguiram bater na moto, derrubar os criminosos que tinham acabado de cometer um crime contra eles. E aí bateram na moto, acabaram batendo num carro que estava estacionado. Saíram correndo atrás pra poder tentar recuperar o seu pertence que foi roubado. Naquela reação que muitas vezes as pessoas têm sem pensar. E aí vem o Jean Wyllys ao Twitter dizer que a atitude daquelas pessoas que tinham acabado de serem assaltadas era um crime pior do que aquele que tinha causado o assalto. Olha a romantização que o Jean Wyllys quer fazer com o marginal que saiu de casa pra roubar o que é dos outros. Marginal como esses precisam encarar uma cana dura pra nunca mais saírem de casa pra fazer mal aos outros, às pessoas de bem que estão na rua curtindo o seu final de semana com a sua família.